Olá, boa noite. O SE2 de hoje começa com a repercussão da notícia que chocou moradores da cidade de Itabaiana, no Agreste Segipano. Uma mulher está presa por ter provocado lesão corporal gravíssima que atingiu a visão de três filhos menores para conseguir benefício do INSS. Tudo começou a ser descoberto quando uma criança de dois anos de idade foi atendida no mês de junho no Hospital Regional de Itabaiana com perda da visão. O prontuário médico diz que a causa da cegueira não foi identificada. Há uma interrogação no nome de possíveis causas. A menina foi transferida para o Hospital de Urgência, em Aracaju, e depois ficou internada no Hospital Universitário. Os médicos do HU também não conseguiram chegar a uma conclusão da causa e comunicaram ao Conselho Tutelar. Foi a partir daí que a Delegacia Regional de Itabaiana iniciou a investigação e descobriu que mais dois filhos dela também são cegos. Um de 13 anos e uma menina de 9 meses. Segundo a delegada de grupos vulneráveis, a mulher recebia benefício do INSS pela situação do adolescente e estava tentando o segundo auxílio para a filha mais nova. Ela vai ser indiciada pelo crime de lesão corporal gravíssima por causar uma enfermidade incurável em relação aos filhos com o objetivo de receber benefício social. Inclusive, ela já recebe benefício social pelo filho mais velho e já deu entrada no segundo benefício da filha mais nova. Não é uma fraude que ela pratica. As crianças realmente têm uma lesão gravíssima, uma enfermidade incurável. Então, ela vai obter todos os relatórios médicos que ela entrega no INSS, são verdadeiros, porque de fato a suspeita é que ela esteja causando ou agravando a situação de saúde dos filhos. A mulher de 29 anos, moradora da zona rural de Itabaiana, foi presa após descumprir ordem judicial, emitida há duas semanas para que ela se afastasse dos filhos. Mesmo afastada pela justiça, ela continuava mantendo contato com os filhos. Então, com muita frequência, ela visitava essas crianças, inclusive orientando os filhos como o comportamento deveria ser se fossem perguntados como era a vida em casa. Então, nós ouvimos um dos filhos e pudemos comprovar que ele foi orientado a dizer que ela era uma boa mãe, que os irmãos não tomavam nenhuma medicação, que a família realmente era uma família acima de qualquer suspeita. Moradores do município do Agrécio do Estado custam acreditar. O que fala aqui em Itabaiana é sobre essas crianças e sobre essa mulher. É o que fala. É o que todo mundo está chocado, chocado. A mulher tem um outro filho de 5 anos de idade que não é cego. Segundo a polícia, ele já tem o benefício do INSS porque o pai faleceu. A investigação está em segredo de justiça. Pelo telefone, a juíza do caso aqui em Itabaiana falou das três alternativas para o destino das crianças. Ser criado por um familiar, ser incluído no Cadastro Nacional de Adoção ou ser encaminhado para um abrigo. Tchau, tchau.